Olá pessoal, galera que acompanha o canal Dicas de Pescas, eu sou o Rivaldo Ribas e hoje, como eu tinha prometido no vídeo anterior, eu vou falar para vocês como é que vocês podem fazer essa chumbada com o girador, para as pescarias de roubá-los, ou até mesmo para a pesca de praia, se acaso não encontrar esse tipo de equipamento. Então, vamos lá, o que você vai precisar é de um girador, no caso aqui um pequeno, um girador pequeno e uma chumbada dessas de oliva que tem esse furo atravessado. Primeiro de tudo, você vai fazer o seguinte, você vai pegar um alargador aqui e vai dar uma largadinha para poder passar melhor o girador, vai passar melhor o girador, você vai dar uma largada aqui, então você pega um espeto, alguma coisa qualquer e dá uma largada, só para poder melhorar a passagem, mais ou menos o tamanho onde vai entrar o girador. Tem gente que derrete, tá gente, eu não vou derreter porque eu acho meio perigoso, é mais fácil você pegar até com uma broquinha, fazer um foguinho mais largo e pronto, dá uma largadinha, tá? Se não der, a gente vai e faz de novo. Aí, em um das extremidades do girador, você vai amassar, aqui assim, ele é redondo, né? Então, você vai ter que amassar. Pega o alicate, assim, ó, e amassa. Vai ficar fininha assim, tá vendo? Aí você vai pegar, vai introduzir aqui dentro. Certo? Por isso que eu digo de alargar, que aí você consegue colocar mais profundamente. Mas aí você pode ir torcendo que ele vai para dentro. Tem que entrar justamente com uma certa pressão para poder segurar lá dentro, tá gente? O que você vai fazer agora? Depois que você está colocando ele todinho para dentro, você amassa a ponta do chumbo. E assim vai prender, vai unir o ferro. E não vai escapar, tá? Isso aí é mais um caso, se você precisar mesmo, não tiver jeito, não encontrar. Tá pronto. Sua chumbada com o girador. Ok? Então, fica mais essa dica para vocês. Não se esqueça de inscrever no nosso canal. Curtir a nossa página no Facebook. Dá uma olhadinha no nosso blog. RivaldoRibas.blogspot.com.br E se inscrever no canal. Um abraço, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.